A gente fazia parte de uma tribo antes de ter a nossa identidade formada. E isso é top porque eu peguei paixão por HQ, por hardware, por desenvolvimento, por negócios dessas pessoas que eram extremamente apaixonadas por isso. E aí tá uma coisa muito potencial que as pessoas não percebem. Por exemplo, nos tempos de Mirk e BBS e tudo, se eu me interessasse por hacking, por exemplo, ou na época, eu lembro que era muito na moda, as primeiras pessoas que entraram na internet quando a internet começou a se popularizar foram os anarquistas. E tinha muitos fóruns dos hackers, as pessoas que iam ser hackers com 12 anos e tudo. Você tava aprendendo ali, nada mais, com as melhores mentes do mundo. E elas passavam essa paixão pra você. Eu lembro que você, por exemplo, se eu quisesse aprender sobre desenvolvimento, eu não aprendia de uma corporação, tinha um gajo que eu nem sabia o nome, eu só sabia o nick dele, não é? E ele tinha a cena de levar aquilo quase como um RPG. Então ele era um mestre que ia passar pros discípulos o que era ser um hacker. E tinha um código de princípios, e tinham grupos que brigavam cada um por ser Ah, eu sou White Hat, Red Hat. Era fantástico. E ali no meio tinha, por exemplo, olha, vou colocar uma coisa aqui, por exemplo, falei que não ia falar nada legal, mas na época a gente tinha os Motorolas. E o pessoal que desenvolvia, provavelmente, a Motorola vazou os códigos. E a gente, eu tinha manuais de desenvolvimento da fábrica da Motorola, onde eu tinha os códigos de teste dos aparelhos, que eu conseguia fazer, por exemplo, rastreamento das bandas e ouvir as conversas. Isso com um miúdo de 12 anos. Tá se a brincar? A gente tinha, por exemplo, do Brasil vazou um código 08014, se eu não me engano, que era um código que você digitava nos orelhões, não é? E você podia ligar de graça pra qualquer lugar. Então aquelas coisas que estavam fechadas num grupo só, de repente vazavam. Depois era o pessoal que hackeava a net, que era a cabo, havia a cabo. E esse espírito das pessoas se juntando. Então imagina um técnico que estava sozinho com isso e, tá, eu vou dar o que eu tenho de valor pra essa comunidade, tá, sabe? Esse foi o começo da internet, uma completa zona, em termos de piratear música, piratear... O pessoal vê a parte do piratear muito no sentido de alguém está me roubando ou não sei o quê, mas não, era a questão da comunidade. Então na cabeça das pessoas, aquele grupo era quase como os amigos deles, a família deles, percebe? Que depois vai se mantendo até hoje e fugiu talvez ali pra Dark Web. Por exemplo, na Dark Web você ainda tem grupos que mantém distribuição de livros, distribuição até de drogas ou qualquer coisa que for, mas ainda é o sentido de comunidade, não é? Que acho que agora a internet de hoje em dia perdeu. A primeira web ela era feita por pessoas que talvez percebessem o potencial e a responsabilidade que estava na mão delas. Por elas serem as atuantes, havia uma grande responsabilidade. Por exemplo, quando alguém lançava, por exemplo, lembra-se do GeoSites ou... Era a primeira ferramenta que a pessoa ia dar pra possibilitar pessoas comuns a terem sites. Então olha a responsabilidade que a pessoa tinha. Então a pessoa estava cheia ali do sentido de comunidade. Era oferecer pra comunidade do mundo. Então no começo da internet tinha toda essa questão de estou oferecendo pro mundo uma coisa. Então cada ferramenta que era aberta nesse sentido levava um pouco essa bandeira mundial, não é? Que hoje não tem. Que hoje quando a internet sai do mundial, comunidade mundial, e cai pro negócio, vai pro grid. Então é... Como é que eu faço dinheiro com isso? Como é que eu coloco o anúncio aqui? Como é que eu faço isso viralizar? E na época não. Tanto é que não se discutia a internet como negócio. A internet era muito mais parecida com o sentido de Wikipedia, que é uma comunidade muito forte também, no sentido de... Pá, eu tô ali pra partilhar com as pessoas o que eu sei. Era o partilha de conhecimento. Era a biblioteca infinita, tá sabe? Que isso foi a Web 1.0. Depois a Web 2.0 trouxe a vertente do negócio, não é? E aí é na época que o Google falou don't be evil. Não é? E nasce com esse sentido de... O Google nasceu... Olha a força do Google. O Google não nasceu como negócio. O Google nasceu pra ajudar as pessoas a encontrarem sites. Tão simples quanto, não é? E depois que a gente vai ter as corporações entrando... A Amazon não entrou pra vender livro no sentido de negócio? A Amazon entrou no sentido de tornar mais inteligente, mais barato comprar livro. E depois vira um negócio. O Gmail não nasceu pra ser um e-mail pra dominar o mercado. Ou até nasceu, mas na época sentimos que era no sentido de... Olha, não faz sentido cobrar por e-mail. Percebe? E assim que eu vi a internet nascendo, e isso acho que tá muito enraizado na minha geração, que pensa e que viveu isso, que é as coisas têm que serem feitas pros outros antes de ser negócio. A internet não nasceu com essa cara de... No começo ela não era isso, não é? Eu senti isso quando... Eu lembro exatamente, pra ser sincero. Eu tava na faculdade... Já tava na faculdade de publicidade, na minha faculdade de publicidade, E eu tava tendo uma aula de página dupla. Então o meu professor de mídia, ou média, tava me dando uma aula sobre a importância da página dupla, e a gente tava estudando os grids, e vendo como diversos publicitários dos anos 80 tinham feito coisas incríveis com isso. E eu tava pensando... Foda-se! Eu não leio uma revista há muito tempo. Eu tô criando site, eu tô fazendo um curso de HTML, eu tô aprendendo JavaScript e Flash na época. Por que diabo? Isso tá velho? E isso me deu um desespero. Saber que eu ia me formar daqui um tempo. E eu lembro que eu pensei... Ok, ok, pensa rápido. O que eu tenho que fazer? Gestão. E eu lembro que naquele mesmo dia eu liguei pra faculdade e falei... Olha, eu quero mudar meu curso, ainda dá pra fazer o vestibular, no caso, o exame, pra passar de publicidade pra gestão. Eu falei... Olha, por acaso tem um dia pra terminar as inscrições. Eu... É um sinal? Peguei e fui. Depois fui saber que eu fui um dos poucos alunos em anos, tinham quatro, cinco, que tinham mudado de publicidade, que era uma área completamente criativa na faculdade, pra gestão que era completamente quadrada e só pensava em número e dinheiro. É aquela questão que eu te contei, que no primeiro dia de aula o professor... O professor de cálculo chega e pergunta pros alunos, vamos lá então, era de 0 a 20 a matemática, quem acertou entre 20 e 15? Todo mundo levantou o braço. Ele foi caindo de 15 a 10, de 10 a 5, de 5 a 0, o mínimo era 4, não é? Eu sozinho levantando, tô fudido? Vou ter que aprender matemática? Vou ter que aprender negócio aqui? E foi nesse momento que eu percebi que a internet tava mudando as coisas, porque... Eu percebi que as pessoas estavam começando a fazer negócio na internet. Isso é 2000... Ah, pelo menos no Brasil, não é? Isso é 2005, 2006. Então foi quando as empresas começaram, foi depois do boom ali de 99, nos Estados Unidos e tudo, e já tava começando a ser acessível pras pessoas comuns fazerem negócio. Então já era comum ouvir falando que o wall tá ficando maior que a folha, que tá começando... que os canais de televisão tão começando a ter sites a sério. E não é só uma brincadeira. E aí você começou a sentir que fogo... Esse gajo que eu conheci aqui com um sitezinho, agora já tem um hosting mundial e tudo. E eram as pessoas que a gente conhecia. Percebe? Então aí que você começa a sentir, esse pessoal tá começando a ganhar dinheiro. Então a coisa tá ficando séria. Veio antes a questão do dinheiro como investimento maluco. Como a gente vê um gajo que ficou rico na bolsa, investindo em alguma coisa que estourou depois, tipo um Elon Musk. Sério, o gajo tá ganhando dinheiro no espaço? Uma coisa parecida assim. Só que a gente começou a ver com a internet, e de repente começa a falar, se falar, se falar, se falar na internet. Mas a grande, grande revolução foi quando a internet ficou rápida. E aí, por exemplo, as pessoas que não tão vendo o potencial agora do 5G. Quando a internet aumenta a velocidade, e aumenta o acesso, muda tudo. E a minha geração começou a perceber porque a gente sabia a diferença entre baixar uma música em um dia e baixar em um minuto. E eu lembro que a minha geração, pelo menos eu fazia muito isso, era baixar coisas só pra ver elas baixando. O quão rápido e pensar, antes levava uma semana, agora leva um dia. Antes levava um dia, agora leva uma hora. Então, aí que eu vi que as coisas estavam mudando. A velocidade que eu conseguiria, por exemplo... Então quer dizer que se eu tiver que estudar um assunto, eu não preciso gastar 6 meses num curso, eu posso baixar toda a biografia, percebe? E estudar ela numa semana. Aí que eu comecei a perceber que a internet estava mudando. Vou fazer aqui uma analogia. uma diferença entre a guerra no século XVIII e XIX pra entrar a guerra no século XX pra entrar na era do terrorismo. Por quê? Porque antigamente no XVIII e XIX ainda havia uma classe, ainda havia uma ONCA, ainda havia... Eu vejo a mesma coisa, por exemplo, publicidade nos anos 70. Havia uma classe, o programador de média tinha aquela coisa, aquele luxo, não é? Era quase uma propaganda do Ferreiro Rocher, não era? Vamos pegar toda a equipa de vídeo, vamos colocar eles num hotel, vamos fazer ali uma coisa quase do cinema também, o cinema passou por isso, não é? Tinha um glamour, porque tinha dinheiro, porque tinha tempo, porque tinha poucos players, não é? E de repente, hoje está todo mundo absolutamente, não interessa se é grande ou pequeno, perdido. Estamos lendo 2, 3, 4 blogs, que a gente não fala que lê, mas são os blogs que a gente lê, que estão dando orientação, porque são eles que estão falando, não é? Então, o que é CEO? O que é... Como é que se leva o Facebook? Como é que se ganha dinheiro numa semana? As pessoas estão viciadas naquilo, e querem todos serem influencers em uma semana, e perder esse... É quase uma guerrilha, não é? Perder esse ali, tipo, eu vou seguir um plano, mas a pessoa já ficou famosa numa semana, e o meu plano não vai funcionar, e está essa revolução toda, e as mídias tradicionais estão completamente perdidas nessa guerra, são os elefantes brancos, indo para um lado e para o outro. E o modelo delas foi muito chacoalhado, a ponto de elas perderem até o sentido, não é? Aos poucos a gente começa a sentir uma volta do sentido, por exemplo, acho que o Netflix começa a voltar ali o carinho por produções pensadas, e tem dinheiro e tempo para arriscar, para experimentar, coisa que a mídia que está perdendo assinantes, ou perdendo ouvintes, ou o que for, dia a dia, no Brasil a gente fala com a água batendo na bunda, basicamente, que está em situação de sobrevivência, não tem tempo. Quem está em sobrevivência não tem tempo para ser criativo, só tem tempo para pensar a próxima refeição. E é isso que está acontecendo, acho que no mercado global de mídia, percebe? E a gente não está mais no tempo da bonança, que as pessoas tinham calma e prazer em fazer as coisas com arte, a gente está mais na parte da sobrevivência. E vai durar um tempo até as bases voltarem a se... E está tudo chacoalhando, não é só na parte da mídia, está chacoalhando o mercado de trabalho, está chacoalhando as relações, está chacoalhando até as nossas rotinas, estão sendo chacoalhadas por tudo ao mesmo tempo, pela mudança que a gente está tendo na economia e na hegemonia mundial. E ninguém sabe para onde está correndo. E tem gente que está esperta para isso e está se preparando. E tem gente que está negando completamente e está querendo voltar aos modelos antigos. Infelizmente, a gente sabe o que vai acontecer com as pessoas que querem seguir os modelos antigos. Vamos acabar. É que tem uma palavra que é filha da mãe, relevância. E a relevância, ela é instantânea. E ninguém controla ela. Então, uma coisa que era relevante para mim ontem, no momento que tem uma coisa nova, acabou. E ela é cruel. E eu acho que ela é a maior... É a mão invisível do mercado, se a gente for colocar assim. É o que orienta... Ninguém controla a vontade das pessoas. Então, no momento que eu achar que esse formato já não é relevante para mim e surgiu um novo, é assim. E tem que ser muito arrogante para não reconhecer o poder dessa relevância. Não, 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 não. Mas tem que respeitar... A gente teve toda essa relação, então você tem que respeitar... Não. Não. Não funciona no mercado, não funciona em relações e não funciona em publicidade, mídia e o que for. Está vendo? A forma como eu consumo mídia. Eu acho que a pessoa de outra geração viu que... Eu assisto o vídeo esquipando. Eu olho para frente, para trás, volto. Quantas vezes for necessário. E não... É aquela questão... Não há cá um respeito com o vídeo. Eu não me visto para assistir TV, percebe? Eu vou me sentar e vou... Não. Eu vou pular. Eu vou pular o comercial porque não me interessa, não é relevante. Percebe? Isso dói nas pessoas que têm toda a estrutura de negócio montada no fato que eu pulo. Por exemplo, o Instagram. Se você olhar um adolescente usando o Instagram, você vai ver o quanto sua marca é relevante. É um scroll. E é isso. Você tem que aceitar que é isso. Então você tem que criar meios ali interessantes de tornar isso relevante dentro daquele meio ou não. Eu acho que o pessoal das fórmulas prontas gosta de falar muito assim Você tem três segundos para causar uma boa impressão. Quando eu me interesso, a pessoa tem uma hora, um dia, um ano para me causar a impressão que ele quiser. Porque eu me interesso. É relevante. E quando eu não me interesso, não é nem um segundo. E ali, na verdade, a ideia é assim Criar modelos prontos E eu acho que... Se eu for colocar o que a minha geração Uma parte da minha geração faz Que ofende tanto as pessoas É que... A gente não gosta de modelos prontos Porque a gente sabe o quanto eles são falsos. Os modelos prontos são muito... Trazem uma paz relativa. Não é? Olha, as pessoas consomem mídia assim Então se você colocar o seu anúncio assim Vai ter sucesso. Mas traz uma paz quase como um dogma. Não é? Então se você fizer um vídeo de 30 segundos Onde os 5 segundos são um teaser Vai ter sucesso. Ah, não teve sucesso? É porque você não soube aplicar bem a fórmula. Não! Não é? E quando você faz a pergunta Que mata Acho que as gerações anteriores é Por que você está fazendo isso? É relevante mesmo? Acho que não. E a pessoa fica em desespero Que tem que questionar as coisas, tá vendo? E tem que questionar. E tem que questionar. O seu produto Na segunda vez Na terceira vez Na quarta vez Que for visto Não é a mesma coisa. E... Eu acho que a minha geração Por ter sido chacoalhada Em tantos modelos E aqui eu coloco por exemplo Uma coisa que a gente fala muito pouco Na minha... Na sociedade A minha geração Cresceu com o gaming E crescer com o gaming O pessoal fala Ah, ok Gamification Não, não, não Mais do que isso A minha geração Cresceu Se eu for colocar por baixo Eu devo ter jogado o que? Uns 300 jogos Onde cada um tinha um modelo De gestão Um modelo de lógica Um modelo de... Gestão de recursos Gestão de lógica Fazeamento de histórias Quebra de contar histórias Mundo aberto Mundo fechado Linear Não linear Orgânico Não orgânico Eu tenho tantos modelos Na minha cabeça Que quando eu vou analisar uma coisa Eu faço uma montagem rápida Desses modelos E não é um modelo comum Ensinado nas universidades Ou consolidado Percebe? Então a gente foi muito provocado A pensar de maneira Hiper criativa E quando a gente se encontra Com as coisas A gente passa por cima Porque a nossa cabeça Já está pensando Mas eu tenho um modelo melhor Para funcionar isso? Não é? Algumas empresas Acompanham bem essa parte Do modelo melhor E outra não Não é? Tanto é que se você for ver As grandes empresas Google, Netflix, Amazon Eles estão tão certos Que eu sei como usar Que eles me oferecem Interface simples O Netflix é extremamente simples Ele não... Ali eu posso andar Do jeito que eu quiser Não é? Tem basicamente Uma busca e uma grelha Mais nada Enquanto você vê Que as empresas mais antigas Não, olha Eu vou te falar Você entra no hall E aqui eu vou te mostrar Tudo que eu tenho Até o que você não quer Não Percebe? Então Há muito Acho que a gente Pegou um ponto importante aqui Falando do Mirk Que é a questão O pessoal fala do Mirk Não era um bate-papo Era muito mais Era geração de comunidade Era as pessoas Se agrupando Em volta de um assunto A gente fala de jogos Não é jogos É gestão É maneira de pensar É formar comunidades Em volta de um objetivo Percebe? E quando a gente deixa De olhar os miúdos Como miúdos E passamos a ver Que daqui 10, 15 anos São eles que vão estar Na gestão das empresas E com essas mentes Aí vai ter uma mudança gigantesca Percebe? E o meu objetivo Como marketeer É tentar entender O que vai acontecer A partir daí E não é simples E o que me revolta As pessoas olharem ainda Com a ideia de que É simples Já está entendido Não Está todo mundo perdido E aí a gente precisa Muito mais de perguntas Do que de respostas E fórmulas prontas Percebe? A gente está numa fase Que chacoalhou tudo Então a gente precisa Muito mais de perguntas Do que respostas As perguntas certas O Steam O quão pouco se fala Na mídia do Steam Eu sou capaz De gastar no Steam 100 euros Que eu não gasto Nunca na televisão Ou nunca num jornal O jornal tem que Vou dar um exemplo aqui Muito claro A Wilds É uma revista incrível Certo? E eles tem um plano De subscrição Acho que estava 10 dólares por ano Eu não sei se vale a pena Eu vejo valor nisso Mas só a ideia De receber revistas Em casa Não faz Ou mesmo que digital Não faz melhor sentido O Steam Foi uma sacada Genial Do criador Por exemplo Um dos jogos Mais aclamados Da nossa geração Foi o Half-Life Não sei se você ouviu falar Ou conhece Por que o Half-Life Foi tão incrível? Porque foi o primeiro jogo Que contou uma história Incrível No shooter Certo? Antes a gente tinha Quakes E Dooms E a gente simplesmente Tinha ali Mata-mata Não é? E vem o Half-Life E te emerge Completamente Dentro de um universo Certo? E foi a Steam Que fazia jogos Com essa Depois fez outros jogos Mas sempre com essa pegada De muita qualidade E muita atenção Aos jogadores Não é? E aí a Steam Veio com Uma ideia muito simples Vender jogos Não é? Porque os jogos Começaram a virar um negócio E ele teve O criador O Gabe Teve a ideia De pegar Esses jogos E colocar dentro De uma comunidade Onde eu não só tinha os jogos Mas eu tinha comentários Sobre esses jogos Eu tinha discussões Sobre esses jogos E eu podia comprar Itens desses jogos Tudo dentro de uma plataforma só E de repente Ele monopolizou Hoje existem outras plataformas Que acompanharam depois Mas ele monopolizou A venda de jogos Os jogos estavam ali E eu me sentia ali Dentro de um espaço Para jogar Ele cresceu Debaixo do nariz De Playstation De Nintendo E ninguém viu vindo Não é? Por que a Steam É tão importante? Porque ali por exemplo No verão Ele costuma fazer promoções E as pessoas gastam ali Milhões e milhões E milhões De euros Ou dólares Com jogos E ali onde os desenvolvedores Pequenos A Steam basicamente É uma Apple Store De jogos Dentro do computador Percebe? E qual que é a vantagem disso? A gente tem ali Toda uma comunidade De pessoas da minha geração Que conhecem A gente tem um canal Twitch Que a gente conhece E que ninguém fala Não é? Isso está influenciando Profundamente Há colegas E não é um Não é dois Não é três Há colegas que não dormem À noite Trabalham Das nove Às seis Sete Oito Não dormem à noite Calculam muito bem ali Um espaço com a família Namorado e tudo E da meia noite As três estão jogando A minha geração Cresceu jogando Percebe? E não é um jogo No sentido de brincadeira Não é ali O espaço onde eu desenvolvo O esporte Está crescendo Debaixo do nariz De todo mundo E ninguém está levando a sério Percebe? São essas questões Que estão modificando o mercado E depois as pessoas querem entender Na sua geração No sentido de Com modelos antigos Né? E falham completamente Eu fiz a lição de casa E vim pensando Ok, o que eu vou falar Que é marketing aqui? E eu acho que eu Juntei as ideias E Eu estou numa fase Onde eu Já faz Bem quase 15 anos Que eu estou estudando marketing E eu adoro marketing Adoro Pensar sobre marketing E Eu acho que eu consigo aqui Já estou numa fase Que eu consigo fazer uma síntese Sobre o que é Para mim Marketing É um entendimento Claro de Três coisas Mercado Certo? Eu tenho que entender Mercado No sentido econômico Transações E movimentos de mercado E tendências de mercado E o que é o dinheiro O que são commodities O que é uma startup Mercado Entender muito bem Eu tenho que entender Muito bem Empresa O que é o organismo Empresa Dentro de uma Dentro de uma sociedade O que é? São os departamentos São pessoas E são documentos Que andam para cima e para baixo A informação que é guardada É partilhada É uma pessoa que abre a porta Das nove da manhã Às seis da tarde Ou é uma empresa Que está distribuída pelo mundo Todos os modelos de gestão Desde o cafezinho Até o team building Eu tenho que entender A empresa muito bem E isso compete ao marketing E depois Eu tenho que entender o humano Artes Psicologia Hábitos O que que vicia O que que não vicia Por que a pessoa aperta Num botão vermelho O que que é design Qual que é a música Na influência de compra O que que é o movimento Dos olhos da pessoa O que que são as emoções Do comportamento de negócio Juntando essas três coisas O marketeer Tem que ter um ouvido Desse tamanho E aí quando você me pergunta Se a gente tem que Qual que é o desafio Do marketeer No mercado Não é Tanto entender as ferramentas Porque as ferramentas São simples de entender É aprender a ouvir E ouvir A coisa certa Com a atenção certa Percebe E a gente perceber Que o mercado Tá mudando E perceber Que quando o mercado Tá mudando Não é hora de Ship in E entrar com todo o dinheiro É hora de Experimenta aqui Experimenta ali E eu não tenho certeza De nada O marketeer Tem que tomar Essa postura E esse é o grande desafio Do marketeer É Como é que eu mantenho Como é que eu ouço Bem o mercado E crio dinâmicas De mercado Como é que eu mantenho Bem uma empresa E crio boas dinâmicas Dentro da empresa E como é que eu respeito O humano E crio boas relações Com o humano Não só formando Um negócio Mas integrando Tudo isso na sociedade Porque quando você Entrega na sociedade As pessoas dão relevância Percebe? Então se eu fizer Essas três coisas Muito bem Eu vou ter uma empresa Ou uma empresa Ou uma pessoa Ou um negocinho Ou uma banquinha Ou uma comunicação Que as pessoas Acham relevantes E quando o marketeer Assume esse compromisso E eu acho Há muitos profissionais E respeito Imensamente Todos os profissionais Mas eu acho Que o marketeer É o único coitado Que assume esse compromisso Nessas três frentes E ao mesmo tempo Tem que vender Tem que ser interessante Tem que ser viral E o marketeer É o que dá a cara Que corre pro fogo E dá a cara E fala Eu vou tentar fazer isso E é difícil E é difícil E exige da gente Muito conhecimento E desenvoltura Que por outro lado Tá reduzido ali Na ferramenta Do Instagram Facebook Social media Blog Acho que o marketeer Tem que reconhecer Um pouco o seu papel Na sociedade De levantar empresas Levantar ambientes de negócio Criar negócios relevantes E comunicações relevantes Para as pessoas E se a gente cumprir bem Esse papel A gente tá cumprindo Um bom papel na sociedade Percebe? O marketing tem uma história A palavra marketing Tem uma história Não sei se você tá familiar Com ela A palavra marketing Como é contado nas faculdades Ela tem uma história Certo? Primeiro tem a fase Primeiro A briga que o marketeer Sempre roubou Um pouquinho de outra área Não é? Então a primeira área Que o marketeer rouba É do radialista Ali nos anos 40 50 Nos Estados Unidos Estados Unidos É a grande casa do marketing Então O que a gente faz marketing No mundo É uma versão Do que foi feito nos Estados Unidos Que tá Um século na frente Em termos de negócio É muito importante A gente pensar isso Por quê? Às vezes no país A gente acha Que a gente tem que fazer marketing De Estados Unidos E não, não, não A gente tem que fazer gestão Dos anos 20 Ou do século 19 Já era muito bom Muitas empresas Não estão nem Desenvolvidas o bastante Como as empresas Nos Estados Unidos Estavam no século 19 Por exemplo No século 19 Os Estados Unidos Já tinham uma Amazon Com os trens Com os comboios Andando pra cima e pra baixo Distribuindo em catálogos Então Assim A gente não tem isso ainda Em alguns países Então é questão Só da gente Ver a relevância Mas qual que é a história Do marketing? O marketing começa Com alguém chegando Desesperado Pra um radialista E falando Vende meu produto E o radialista Entendia de jingles Entendia de arte Entendia de repetição De anúncios E ele Olha Se calhar Eu sou a pessoa Que certa Tipo Madman Talvez Eu sou a pessoa Certa pra fazer isso Não é? Tinha ali o radialista E os ilustradores Também Que faziam Não é? Com as ilustrações Lindas e tudo E eles assumem Ali o compromisso Vão usar a arte deles Pra vender E começam ali A arte da persuasão E tudo Depois Quando tá correndo Tudo bem E há um departamento Ali do lado Dos vendedores Que é dos marketings Olha Eles vão pegar A ideia do vendedor E transformar Num cartaz bonito Ou num jingle Porreiro Isso evolui Junto com a TV E começa a pegar O pessoal da TV E o pessoal da rádio Da TV Também tinha uma pessoa Que tava ali Que é o pesquisador Que fazia as pesquisas De audiência Ele fala Em vez de a gente Lançar um produto E aqui quebrar a cabeça Por que a gente não Traia essa pesquisa Pro desenvolvimento E o marketing Tear começa a ter Uma rixa Com os engenheiros Então é a fase Que o marketing Também começa a entrar No pesquisa De desenvolvimento Época da Dupont Época da 3M A gente tá entrando Nos anos 70 Que os marketings Também começam A lançar carros Horrorosos Ou de grande sucesso Então os marketings Começam ali A mexer com os engenheiros Os engenheiros Começam a ficar Fulos da vida Que eles não manjam nada Eu sei como faço O meu produto bom Mas de repente O marketing Ouve o mercado E traz um produto relevante Começam a ter mais relevância E a gente vai entrar Nos anos 80 Tudo Até que o marketeer Começa a invadir A parte das finanças Porque as tendências Dão dinheiro Então são A época dos grandes hits Então o marketeer Tá ali na época Que um bom marketeer Sabe como lançar O próximo Michael Jackson E nos anos 80 Começa tudo Então percebe O marketeer Sai do radialista Para o videógrafo Do videógrafo Passa para o desenvolvedor De produtos O desenvolvedor de produtos Passa para o financeiro O marketing passa De departamento Para como o Kotler coloca Gestão de marketing Transversal na empresa E o que acontece Nos anos 90 A gente O marketing invade O último departamento Que faltava Que é do TI Então o marketeer Vai entrar E vai começar A ver o RP E vai começar A ver ali Que olha Eu preciso de dados Eu estou comendo dados O marketeer come dados E os dados estão ali Guardados dentro do RP Ou do TI Então é hora que o marketeer Começa a entrar no Big Data E tudo Nesse processo Que a gente estava Muito bem obrigado Entrando dentro da empresa E abarcando a empresa Com grandes Grandes orçamentos Aconteceu duas coisas A internet E uma crise Financeira monumental Certo A internet A crise financeira monumental Aconteceu Fez uma Causou uma Consequência Que é A quebra dos orçamentos Então de repente Os anos dourados Do marketing Da publicidade Do rádio Da TV Acabaram Isso ali por 2008 2009 Certo E de repente Fica completamente Distribuído Por Facebook Twitter Instagram E é onde a gente está Mais ou menos Vivendo agora É a consolidação A gente está voltando Da consolidação Desses anos loucos Que foram 2010 a 2020 E a gente até ri Do pessoal que fala Que a internet é uma novidade Não Já tem 20 anos Mas a questão é essa Então O marketeer Vai passando Por esses departamentos E vai aprendendo A ouvir as pessoas A usar estatística A usar dados financeiros A fazer pesquisa Empresas grandes Que precisam contratar talentos Começam a usar Por exemplo Endomarketing Ou marketing corporativo Para chamar talentos Então Olha a responsabilidade Que um departamento ganhou Se calhar O marketing no futuro Vai ser como eram As agências de publicidade Que eu tinha ali Um psicólogo apoiando Que eu tinha Um sociólogo Que eu tinha Equipe de pesquisa Porque hoje o marketeer Está sozinho É um departamento Que está Olhando A chamada de emprego Você ri A pessoa precisa ser Um designer gráfico Precisa ser um programador Precisa Fogo Entendeu Mas É uma evolução A gente tem que acompanhar isso Eu sou o chato do marketing Porque eu acho que o marketing Tem uma capacidade muito grande De traduzir Tribos Acho que Dentre todas as capacidades Que o marketeer tem Ele por essa ambivalência Na nascença Ele tem a capacidade De traduzir Do financeiro Para o vendedor Do vendedor Para o TI Do TI para o RH Porque ele tem Esse desafio Na sua gênese Percebe Que as outras áreas Talvez não tiveram Como você se sentiu Quando a JVC Ou a A JVC foi a primeira Não foi a lançar As câmeras de mão Lembra Todo mundo achava Que era videógrafo Ou quando a Kodak Veio e trouxe A câmera portátil Todo mundo sabia tirar foto E as fotos são ótimas Não Percebe Eu acho que A gente está passando Agora no marketing O bom marketeer O bom videógrafo Está tranquilo Porque sabe Que não é a ferramenta Que faz E essa questão Que a gente tem Do marketing digital É exatamente isso As ferramentas Foram disponibilizadas Que bom Percebe Não é O mau profissional Se sente ameaçado O mau profissional Vai falar Ei Afinal Olha Eu tinha uma câmera Desse tamanho E agora eu faço Com uma câmera pequenininha Ou com um telemóvel Faz a mesma coisa Que eu fazia Então você vai ter que subir O nível do seu jogo Eu acho que o marketeer O bom marketeer Está com o seu salário garantido Porque A malta que entra No marketing digital E entra de cabeça Informações De um ano e meio De marketing digital Pode trabalhar Com empresas pequenas Mas assim como Um bom cirurgião Não é pago Pela técnica É pago pela responsabilidade Não é Então pegar um orçamento De um milhão de euros De uma empresa Que só tem aquele Um milhão de euros Só tem aquela janela De oportunidade Aí que um bom marketeer Não treme E o marketeer Mais ou menos treme E aí é uma questão De responsabilidade Por isso que eu chamo Muito a questão Da responsabilidade Dos negócios Quando eu vejo Colegas de trabalho Brincando com marketing Eu tento Tento não ser o chato Mas acabo sendo o chato Porque eu levo isso A muito sério Se eu faço Um mau website Se eu faço Uma má campanha De uma empresa Com 400 funcionários São Aqui brincando 1.200 pessoas Por baixo Que vão ser afetadas Do meu mau desenvolvimento Isso é mau? Olha a responsabilidade Que o marketeer tem Então eu gosto De chamar muito Essa responsabilidade É a gente Que faz Pisar no acelerador E pode levar Para o penhasco Ou pode levar Para a vitória Então essa parte Da democratização Do market digital Eu acho que é um pouco Assim Ok, ter acesso Às ferramentas É uma coisa Saber usá-las Com responsabilidade É outra E Principalmente em Portugal Eu acho que Não sei Pelo ambiente de negócio Que teve Portugal Nos últimos anos Eu sinto que a gente A gente ainda está Na brincadeira do negócio Percebe? Isso é mau? Isso é mau? Acho que as pessoas Têm que ter mais responsabilidade No negócio E começam a ver Empresas nascendo Já com essa responsabilidade Responsabilidade com famílias Responsabilidade com a própria Marca Portugal E é isso Quando escolhi Portugal Como minha casa É essa A questão que eu quero Trazer para o mercado Vocês têm uma responsabilidade? Se você faz um Um supermercado Um chocolate Ou uma água De limão Você tem uma responsabilidade? Porque Não tem espaço no mercado Para dez águas de limão Então é bom que a sua Seja boa Percebe? E trazer essa responsabilidade E orienta tudo Eu acho que aí Entra um pouco A questão da ética Também do marketing E dos negócios Ética nos negócios Você não está aqui Só para fazer dinheiro Você tem uma responsabilidade Com as pessoas E aí a gente Completamente sai Do marketing digital E passa para o marketing Como negócio Como empresa E como sociedade Porque o digital hoje Também Quem que não vive Nos dois mundos Ao mesmo tempo? Digital Nem dá mais para falar Em online e offline A gente está sempre O online No caso Vamos colocar assim Quando o cinema Deixa de ser uma arte E passa a ser Um negócio Isso aconteceu Acho que nos anos 60 Nos Estados Unidos Os bons Os bons Diretores E filmógrafos Eles mandam tudo As favas Pegam uma Uma câmera E fazem eles o cinema E Quando a música Passa a ser muito comercial Os bons músicos Mandam tudo as favas Pegam os instrumentos Fazem eles Os festivais deles E Com jornalistas É a mesma coisa? Tal e qual? O jornalista O modelo de negócio De vender jornal Não foi feito por jornalistas Jornalistas mesmo Foi feito por Pessoas que viam No jornal um negócio O jornalista mesmo Gosta de escrever E gosta de E faria Entre aspas Da mesma forma Que eu faria marketing Até de graça Mas tenho contas a pagar O jornalista também Não é? Óbvio Ele também tem conta para pagar E tem que criar um modelo De negócio nisso Mas o bom jornalista Não consegue perder essa paixão Por ser jornalista E eu estou falando aqui De jornalistas que vão Para a frente de batalha Que levam tiro Por jornal Que vão lá entrevistar Que dormem Num barracão Para pegar a história Para pegar os lados Que se preocupam Em ser éticos E tudo Isso não tem nada a ver Com jornal Percebe? Isso depois Para o bom jornalista Está um cenário incrível Para distribuir suas histórias Para o mal jornalista Está muito mal Para o mal jornalista O clickbait não funciona mais Para o mal jornalista As pessoas não pagam Para ler notícia Porque a notícia Está em todo lado Eu consigo ter acesso A fonte original Para que eu vou pagar Para um jornalista? Mal O mal jornalista Está vendendo Aqueles cartões No programa da Cristina Não é? O mal jornalista Está querendo falar Que é relevante O doce Numa aldeia Pela centésima vez Não Não Percebe? E quando a gente fala Do jornalismo É tão simples quanto isso É chegar na raiz do problema Não ficar aqui com Como levantar uma coisa Que já está morta Não levante Os jornais Os tradicionais Tinham que Isso pode ser eu E ao mesmo tempo Pode ser Ingenuo Pode ser ingenuidade Mas a questão é O O bom Os jornais Se quiserem sobreviver Na minha opinião Deveriam Simplesmente Fechar as portas Por uma semana Escrever num quadro O que é Jornalismo relevante E conversarem Tipo Não é uma coisa Muito absurda De fazer E Nesse momento Que eles perguntaram O que é jornalismo relevante É pegar o que eles têm De ativos Que são As câmeras As ferramentas O portal Os jornalistas E tudo E falar Ok O que a gente vai fazer De jornal relevante Porque se vocês não fizerem isso Tem um adolescente agora No quarto Escrevendo no caderno O que é jornalismo relevante E vai comer eles vivos Daqui nada mais Do que cinco anos Percebe? Isso acontece em todas as áreas Então Eu no marketing Também me questiono Todo dia O que é marketing relevante Porque fazer coisas Que não são relevantes Antes até durava dez anos Antes até dava dinheiro Hoje não Hoje se não for relevante Eu troco de tab Eu passo o próximo vídeo Eu mudo de site Não é? Não me dói nada Porque eu consigo chegar no relevante E o Google? As pessoas veem o Google Como uma ferramenta de busca Não, não, não É ferramenta de relevância E quer dizer que Se hoje você está na primeira página E amanhã você deixa de ser relevante Não há hack no mundo Que já vai te fazer Ficar em primeiro lugar Percebe? É isso É simplesmente isso Isso com todas as áreas Eu vejo como uma Como um momento incrível Porque a relevância Está em primeiro lugar Eu acho que na questão Da gente falar A relação entre O quarto poder Vamos falar do jornalismo Como o quarto poder Se a gente for falar O jornalismo é democracia E não falar Que a democracia Também está em crise Não há? E que o modelo democrático Já deixou de funcionar E é essa Lembra que a gente falou Das perguntas que dói em fazer E quando no momento Que eu falo Que a democracia Está em crise Se você negar isso Você fecha os olhos Mas se você começar A perguntar por quê Você vai ver Que muita coisa Ainda vai mudar E se a democracia Está em crise E a relação Com o jornalismo Com a democracia Também está Absolutamente em crise Percebe? Então O jornalismo Acho que o jornalismo Teve uma época de ouro Assim como o marketing Também Onde o jornalista Estava no auge Da sua relevância Porque ele era Uma peça útil Para o sistema Que estava implementado De democracia Quando a democracia Era o grande Trunfo De uma época Depois de guerras E ditaduras A democracia Também esteve na moda E hoje já não está Hoje se calhar As pessoas preferem Um totalitarismo Se me der jeito Olha Por que não? A gente vê esse movimento No mundo todo O pessoal que ainda vê O Trump Como um estúpido Está perdendo o big picture Ele é muito relevante Para muitas pessoas E não há nada de errado Nisso As pessoas são o que são E deixar de respeitar isso Percebe? Ah, mas não podem Por quê? Para ti? Para as outras pessoas não? Então Essas são as perguntas difíceis O jornalista Teve a sua época de ouro Mas agora já não tem E já não é relevante A democracia já não é tão relevante O que eu vou fazer de jornalismo? Onde está o sene do jornalismo? Eu acho que a resposta do jornalismo Está no questionamento Que houve na história A história passou Por uma revolução Deixa eu me lembrar agora O Ginsberg Se eu não me engano Que discutiu sobre A medida que começa a se aceitar diários Dentro da história E aí você tem um problema Da história Que só se baseava em documentos oficiais Não é? E no momento E aí a gente passa a ter uma história relativa E tem toda a revolução na literatura Com isso Jornalismo Está na hora de ler história E ver que a partir do momento Que qualquer pessoa Pode gerar jornalismo Está na hora de Voltar para a filosofia Voltar para a base E questionar E isso dói Porque quando você está querendo fazer dinheiro A última coisa que você quer fazer É perguntas difíceis Você quer certezas? Mas o mercado agora É isso que eu falo Que está tudo sendo balançado Todo mundo está tendo que voltar Para a aula de filosofia Aquela aula que ninguém gostava Percebe? E questionar Eu quando vou estudar marketing Eu estudo retórica Do Aristóteles Eu tenho que voltar Porque é ali que está a base Percebe? E todo mundo tem que fazer isso Porque as bases estão sendo mexidas E para quando as bases estão sendo mexidas A gente tem que inventar Um novo jornalismo Um novo marketing Uma nova forma de filmes Uma nova forma de séries Percebe? Pouca gente fala Mas por exemplo As séries Que estavam com sucesso Há 5 anos atrás Tem um formato Que foi feito o que? Nos anos 30, 40 Com I Love Lucy O formato mudou E o Netflix Está tentando Por exemplo Fazer um formato interativo Que está se baseando Num jogo dos anos 80 Para ver se cola É isso É questionar E aí a gente entra Naquela parte Que a gente estava conversando A gente está precisando Gentilmente De adotar um mindset De experimentação De negócios De modelos de negócios De modelos de trabalho De criação de conteúdo Porque é isso Que o tempo está pedindo agora Não é tempo de certezas É tempo de experimentação E o mindset É completamente diferente Em tempo de experimentação E nos anos 70 Eu já ouvi isso Eu acho que a gente Vai voltar para os anos 70 Em várias coisas Academia Academia também é um modelo Que funcionou o que? Em 1600 Na época que o mundo O conhecimento estava Na mão de poucas pessoas E agora houve Uma democratização Do conhecimento E pá, desculpa lá Mas um vídeo do YouTube Se calhar Vale mais que a aula De um professor doutor Isso dói muito E dói muito E engolir isso dói muito Mas se você for ver Essa geração nova de americanos Já não quer ir para a universidade Já começa a perceber Que não faz sentido Me endividar 100 mil dólares Por um curso Que está ultrapassado E Harvard já não é Harvard Isso dói? Não é? E com o preço que eu gastar nisso Eu posso gastar Viajando Tendo experiência Fazendo cursos E Eu estou me cagar para um diploma Porque no final Eu vou ganhar um salário mínimo Isso dói? E as empresas que estão no RH Tentando contratar por um salário mínimo E não percebem Por que os candidatos Depois nem atendem o telefone Também dói? A gente está indo Num tempo de muitas dores Percebe? É isso Agora A questão é Os modelos de negócio caem Mas a busca pelo conhecimento não Percebe? O respeito pelo conhecimento não Isso ainda existe E aí a gente fala um pouco Na questão Acho que você ia falar Da questão da vocação Eu acho que a vocação No final Não no sentido divino Mas eu acredito No sentido de sociedade Você sente um chamado De ser útil Acho que todo mundo Sente um prazer imenso Em ser útil para a sociedade E Todas as profissões Têm esse potencial Que não vão passar Pelo modelo de negócio Que está estabelecido Percebe? Eu como marketeiro Tenho que baixar a cabeça E fazer Boas maneiras De levantar empresas Dentro da sociedade Enquanto A sociedade está sendo mudada O modelo de empresa Está sendo mudado O modelo de trabalho O modelo das pessoas Está tudo sendo mudado Eu nessa bagunça toda Tenho que levantar qualquer coisa Percebe? Basicamente Eu sempre volto Para a filosofia E a filosofia Tem uma área da ciência Chamada epistemologia Que é onde ele vai estudar O conhecimento E as ciências E as relações Não é à toa Que a gente volta Para a filosofia Se a gente for Um autor Que discute muito Exatamente como você falou O volátil O Zygmunt Bauman Fala do mundo líquido Onde a gente perde As estruturas fixas E a gente tem que Tem que acompanhar Essa mudança Que está acontecendo Na sociedade Você fala por exemplo Das ferramentas Que são voláteis Uma ferramenta Que é válida hoje Amanhã não é válida Certo? Mas existe uma coisa Lá no core dela Lá no fundo dela Que é Uma ferramenta Tem uma base Filosófica Muito bem fundamentada Não é? É aí que eu tenho que estudar É essa base Que eu tenho que entender Que independente Facebook, Instagram Ou a ferramenta Que vai nascer amanhã É distribuição de mídia Distribuição de mídia Num canal E aí eu vou voltar Pro McLuhan Que estudou Comunicação em canais Não como ferramenta Mas como filosofia E aí que eu tenho Um gajo que eu tenho Que ouvir E se eu Sentar o meu rabinho Abaixar minha cabeça E ler ele Com a tensão Que deve ser Eu vou ter uma relevância Que vai atravessar Trinta anos Não é? Que E aí eu vou Já estou fora da academia E posso Meter o pau Que é o seguinte Que os professores É aquela introdução Que o professor não mostra Que é ali que você Deveria gastar muito tempo Discutindo E usar todo o aparato Da universidade Para discutir E na pressa De vender mercado E colocar a pessoa Empregada ano que vem Passa o batido Pela base Do Só a introdução básica E segue As ferramentas específicas Isso é mal Para a academia Talvez a academia Também tem que Fechar as portas Uma semana E repensar Que base Que eu vou dar Para as pessoas Mas isso é mal Porque os professores Também talvez Perderam esse contato Com as bases Da Word e Excel É confortável Falar de Gutenberg Para crianças Balança Porque se eu falar De Gutenberg Eu vou ter que explicar Por que a Bíblia Foi a primeira A ser impressa Eu vou ter que explicar Um processo chato De como era a impressão Litogravura E aí a conversa Fica pesada E eu acho que Não faço ideia Por que E aí eu realmente Não faço ideia Por que Mas algum sociólogo Vai te explicar Por que que essas gerações Agora tem tanto Medo De questionar Medo Medo mesmo Por favor Se você chega Uma pessoa E pergunta por que Ou você leva um soco A pessoa sai correndo Percebe E é isso Porque se eu for estudar Word Olhando para o Gutenberg Eu vou entender Sobre fonte Sobre cursor Sobre diagramação Sobre processo de impressão Por que cada ferramenta Do Word Está separada Daquela maneira Eu entendo o Word Eu entendo o programa Que vem depois do Word Não é? E me parece muito mais Prático Sentar e aprender A base Muito bem Uma vez só E tá Do que ficar aprendendo As ferramentas todas Mas talvez não venda Tanto o curso E as pessoas Não se interessem tanto E aí A gente entra naquela espiral Que as pessoas Não se interessam pelas coisas Então eu vou dar A coisa mastigada E aí as pessoas Mais mastigadas Não percebem menos E aí é uma espiral De idiotice Eu não faço a menor ideia Mesmo com certeza Mas há alguma coisa Acontecendo na economia Mundial Igual a gente falou A base da democracia Tá sendo chacoalhada A economia Tá sendo chacoalhada Eu não sei da minha geração Mas eu olhei Pra gerações anteriores E sei Que E vamos voltar aqui Pra Marx Que fala de infraestrutura Superestrutura Eu tive a sorte De pegar uma geração Que pôde estudar isso E pra perceber Que é o seguinte A gente precisa muito De mão de obra Dá uma olhada Nos Estados Unidos Que tá todo mundo Virando motorista De Amazon Então Pra formar Operários Esse sistema é top Percebe? E aí eu falo Que a gente vai voltar Aos anos 70 A gente precisava De um John Lennon Agora Não é? Você acha que Você é classless E livre Mas você é peçante As longas Que eu sei Então é isso E aí as pessoas Pensaram o seguinte E eu acho que as pessoas Estão com muito medo De questionar isso Quanto que eu preciso Pra viver? E quando você perceber Que pra viver Você precisa 1.500 euros E 1.500 euros Dividido pelo mercado global Que eu tenho acesso Pela internet Não é assim tão difícil Aí começa uma revolução Percebe? E nesse momento Vai mudar tudo Se você tem uma geração inteira Que não quer trabalhar Num escritório Num cubículo O que que acontece Com a economia De um país? Percebe? Isso tudo faz É o todo Isso tá tudo integrado E as pessoas Quererem dividir Ah não Eu vou ensinar o meu puto Dessa maneira E não tem nada a ver Com o mercado de trabalho Que eu tô vendo Não tem nada a ver Com a política Não tem Isso é completamente estúpido Percebe? As pessoas tem que estar Com os olhos bem abertos E eu tô numa posição privilegiada No marketing Que eu tenho que estar Com os olhos bem abertos Porque é a minha profissão De pegar tendências E entender o mercado Mas Acho que todas as áreas Deviam estar fazendo isso E essa discussão Se a gente tivesse em todas as áreas Seria extremamente proveitosa E é basicamente a resposta Para todas as perguntas Que a gente teve aqui De jornalismo De TV De educação E tudo Esteja com os olhos bem abertos E perceba que as coisas Estão integradas Só que dói Dói Porque você não pode Se agarrar a dogma nenhum Para fazer essas perguntas Eu acredito que Eu tô com o Marco Aurélio aqui Ou com o Nietzsche De que as coisas se repetem E tudo Diz uma coisa Mais importante do que seus dados É a capacidade de te matar no segundo Os Estados Unidos E a Rússia Têm as maiores Reservas De armas nucleares E biológicas do mundo Certo? O que diferente isso faz Para a tua vida? Sim Eles têm um poder político Do Facebook Sim Eles têm um poder político De acasar com qualquer país Ora O que quiser É assim que o mundo Está colocado É a mesma coisa Não é? Ao mesmo tempo Que ele tem a bomba atômica Ele não pode usar a bomba atômica Não é? O Facebook Tem todos os dados Mas no momento Que ele usar Realmente esses dados Ele usa a bomba atômica Da mesma forma Que ele usa Para Sei lá Ter espiões Espalhados pelo mundo todo E ter O poder político Ali naquela votação Naquele país De modificar o país Mexer na democracia E pode ter certeza Que ele está usando isso Para fazer grandes jogos De mudança de democracia Para jogar espiões Dos países Como sempre fez Com a tecnologia de ponta Que tinha No espaço Estão filmando você De onde quiser Mas Você que quer Simplesmente manter As coisas da tua família E Para ter uma vida comum É muito grande É um jogo muito grande E não estão ali Para te ver de sem camisa Tem atores melhores Do que a gente Percebe? Eu acho que é a questão Que as pessoas piram nisso Ai meus dados Sim Mas são dados Já viu a treta De usar esses dados? São poucas pessoas Que podem ter acesso Esses dados Não estão espalhados Para todo mundo É um grupo seleto De pessoas Que estão usando Para jogos muito seletos Que a gente É outro nível Está vendo? O que a gente tem que ver É o seguinte Como ter uma boa vida No meio disso tudo Porque poder sempre existiu Poder sempre existiu Desde Sei lá Desde Roma Desde os egípcios Sempre existiu Percebe? Se não eram nossos dados Eram Um documento Que falava Quanto que eu tinha ali De espaço Para plantar o meu trigo Está vendo? É igual É poder igual Poder É sempre o mesmo Não interessa De onde vai vir Não há A questão é Como se vive Uma boa vida Com poder absoluto Já tivemos situações piores Se você for ler História de Roma Já teve Um imperador Que podia te mandar Matar Assim Não há Então Acho que a gente está Em uma situação Muito melhor Do que antigamente Caiu uma Coca-Cola Isto é simbólico Simbólico Mas não há Ah, os meus dados Não sei o que Sabia que é o país Que as pessoas Podem levar um tiro Simplesmente por andar na rua Percebe? Acho que a grande questão é Tipo Não é nem relevante A questão é como ver uma boa vida Mais importante Do que seus dados Do Facebook É você pensar A sua relação Com o seu chefe É você pensar O que que envolve Ganhar um salário Todo no final do mês O quanto tempo De transporte Você está fazendo O quanto tempo Você está perdendo de sono O quanto você tem que estudar E o quanto está sobrando Na tua conta No final do mês Isso é uma questão Muito mais relevante Para mim E muito mais urgente Com muito mais impacto Na tua vida Porque é o tempo Que você vai trocar Entre tua empresa E estar com teu filho E viagem de final do ano E tudo Do que se o Facebook Tem ou não tem Um dado meu Pode me vender publicidade Você sabe? Ninguém viu O bronze vindo Ninguém viu A pólvora vindo Ninguém viu Os comboios vindo O poder dos comboios Ninguém viu O poder do avião vindo Ninguém é gênio Para ver as coisas Vindo antes do tempo É a mesma coisa É poder É jogo de poder Como sempre houve Percebe? Eu acho que A única coisa Que a gente tem Talvez diferente agora E o mundo Sempre anda para frente É que a internet É ao mesmo tempo O palco Onde se faz o negócio E é o palco Onde as pessoas Comunicam E não dá para separar Isso é uma merda Para jogo de poder Porque se desse Para separar Era top Mas não dá Percebe? Mas já aconteceu E vai acontecer de novo É estranho? Não Porque o grupo Que estava dominando Se a gente for Voltar para o Marx A infraestrutura Manda na A infraestrutura Manda na superestrutura Ou seja Se o mercado Está para a Veneza É ali em Veneza Que vai gerar toda a arte Mas é porque o mercado Está lá Depois quando o mercado Passa para os Estados Unidos É lá que o pessoal Vai fazer arte Ciência e tudo E agora É na internet É na internet Que vai estar a arte O trabalho E tudo Percebe? A nova Veneza Agora A questão é O quanto isso afeta A nossa vida Ou não É a mesma treta De sempre São pessoas com poder Que tem que controlar As pessoas Malhe malhe Para gerar uma boa vida Mas também Não deixar elas Se descontrolarem E manter os grupos De poder No poder Isso é política pura Não há mistério Como a diferença Que em vez de ser Uma pirâmide De trigo E cheias Agora Estoques da bolsa E dados pessoais É igual E aí Essa questão Depende da sua posição social E a meu ver É assim Viva uma boa vida Independente Da sua posição social A fome É fácil resolver As condições Que fazem A fome existir São extremamente Complexas De resolver Assim Como é fácil Perder peso Mas As coisas Que fazem Você comer Fora de controle São difíceis De resolver Percebe? São as perguntas É a parte chata Que ninguém quer discutir Falar Eu vou fazer uma dieta Vou comer Só verdes Durante o mês É fácil Eu só comer verdes O mês em todo Agora O que que te motiva A não seguir esse plano Aí que a gente tem que ir No psicanalista E Percebe? Aí é outra questão Eu falo Eu brinco que Eu quero ir embora do mundo Quando a gente tiver Algumas coisas presentes Que é Inteligência artificial Ligada a computadores Quânticos Computadores quânticos Parece uma coisa Do futuro Basicamente é o seguinte Quando a gente mudar O modelo de computação Para não ter limite De velocidade De uso de eletricidade E a gente está Muito próximo disso Porque isso vai permitir Uma inteligência artificial Brutal É só você imaginar Não ter limite De processamento Ou seja Imagina um computador Capaz de analisar Todos os dados Da internet Em um segundo É isso Um programador Pode fazer ali O que quiser Quando a gente tiver Mais desenvolvido A questão dos metamateriais Que são materiais Com Onde se controla A propriedade dele Supercondutores E questões assim A gente vai estar Vai ser de novo Uma guerra armamentista Muito rápida E vai acontecer A nossa geração Vai ver isso acontecendo Porque há pesquisas Para isso Não sei o quanto Essa pesquisa Está sendo controlada Para não gerar Um warfare Mas é possível Então E basicamente é isso São supercomputadores Inteligência artificial E esses metamateriais A gente vai finalmente Conseguir dar o salto E aí eu concordo Com o Elon Musk A gente vai dar o salto Ou para acabar Com a nossa existência Ou não Se a gente olhar Na história Sempre quando a gente Teve uma evolução Muito rápida De tecnologia A gente tendeu Ao totalitarismo E a guerra Sempre Sempre quando houve Avanços rápidos Tecnológicos A gente precisa De um Até por exemplo Se a gente for olhar Na história de Roma Os ditadores Eram colocados Por um período De mudança rápida Porque uma cabeça Precisa pensar Com unidade Para andar rápido Se todo mundo tiver opinião A coisa não anda E a gente está caminhando Para esse totalitarismo Eu acho que a gente está A gente vai andar Para onde a gente está Destinado aí Vai ser a hora De questionar O quanto que a gente É preconceituoso ou não O quanto que a gente É global ou não O quanto que a gente Consegue funcionar Como uma espécie única ou não Eu acho que isso vai acontecer Tudo na minha vida Até o final Nos próximos anos Porque vai ser muito rápido Eu quero só estar Com os olhos bem abertos Nesse período Percebe? E eu acho que é nesse sentido Que vai caminhar Os modelos vão cair Todos De tudo Porque o cenário Vai mudar completamente As pessoas são Incrivelmente resilientes Então eu acho que isso é Porreiro porque Não importa A loucura que aconteça No mundo Sempre vai ter um grupamento De pessoas Que vai ter ali Uma capacidade incrível De resiliência E sempre aconteceu isso E não vejo As pessoas As pessoas pensam Que por exemplo Quando acontecer uma distopia Que as pessoas ficam Passíveis Com essa distopia E na verdade Quando há uma distopia Sempre um grupo Contra a distopia Mesmo dentro do grupo Totalitário Isso vai acontecer Sempre As pessoas Têm uma ética interna Delas Que também eu acho Que pode Pode evoluir Nesse processo De distopia rápida Potencializada Por essas tecnologias Tá sabendo Vai ser interessante De ver Acho que é a única coisa Que eu tô com a pipoca Ali Espera não levar o tiro Enquanto eu estiver olhando Tá sabendo Mas basicamente é isso Não há muito que Não há muito que Esperar ou controlar Não cabe a gente Não cabe a um indivíduo Não cabe a uma instituição Não cabe a um país É uma dinâmica Que é Supra-humana Tá sabendo Vamos esperar o melhor Mas basicamente é isso Não cabe a uma instituição Não cabe a uma instituição